Música Vamos tomar café, agora são 7h20 Vamos acordar o cara que roncou a noite inteira, esse filho da puta Roncou a noite inteira, esse filho da puta Mas essa noite eu vou montar minha barraca a 200 metros da barraca dele E não precisamos usar isso, por sorte Vamos acordar a bela adormecida, que está na hora já Tá louco, já fui dar uma olhada naquela área, fui lá para ver se tem uma sombrinha E para lá iremos tomar um café Aí estamos mais um dia começando E uns alvinhos para dar energia E na companhia de Meru Bom dia Bom dia Oh, mas a galinha... A galinha cagou até sangue nessa porra Blood Realmente? A galinha? Eu nunca vi isso antes Salzinho, porque a gente gosta de sal Aqui, a gente dá uma lavada Ok 10h30 Aí estamos 10h20 Estamos começando dia cedo E hoje a etapa é para 25km, se o nosso amigo aguentar Ele falou que vai morrer Ele queria ficar um mês comigo, cara Um mês comigo Daí depois do teste de ontem ele falou Não, eu não vou aguentar nem 5 dias Olha lá Só conectado Internet Whatsapp Vamos voltar para casa então A vida sofrida Não é fácil a vida aí Sempre pensa Manter o lugar que você ficou mais limpo do que você encontrou É uma rua Uma rua Igreja, igreja Oliva, azeitonas, tem por todo lugar aqui Fazinho Mais um dia daqueles que estamos queimando, estamos fritando no céu Olha o que encontramos, cereja Eu acho que nós devemos colocar 10 aqui Não Tão tantos Passem isso Como tomate Eu não sei o quanto É muito caro 50 cunas Mais ou menos? Mais Iremos continuar aqui Vamos parar de falar e vamos comer Quase 5 horas e completamos 25 km até agora Vamos parar nessa igreja para ver se tem água Porque precisamos lavar umas roupas Vamos ver se tem água Opa, 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 opa Opa, opa, opa Tem cadeado essa porra Não temos água Seria um bom lugar para dormir hein Bom lugar para dormir Caramba Bom lugar para dormir Mas não tem água Não tem água Não tem água Perfeito Perfeito Oh meu Deus Depois de 27, 28 km chegamos na cidadezinha Agora é hora de coletar água para o nosso banho Para fazer nossa janta e lavar as coisas Então vem comigo que eu vou mostrar como funciona a coleta de água Vou mostrar para vocês como que é a Como é a minha nada mole vida É isso aqui todo dia E agora a pergunta de todos os dias Onde iremos dormir hoje? Bem bonitas É amigas É amigas É amigas Vermelos Eles estão começando É amigas 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 Não Ele está andando Vamos Olha o outro Amigas Amigas Não tá fácil carregar esses 30 litros de água, mais o computador dele, mais a barraca dele, mais o tênis dele e mais uns acessórios. Não é fácil, hein? Não é fácil. Ele queria parar uns 27 quilômetros já. Ele perguntou onde a gente tava indo depois que a gente pegou a água. Falei, procurou um lugar pra dormir. O pessoal acha que a nossa vida termina quando a gente chega no lugar. Vixe Maria, a gente tem que encontrar água, tem que encontrar lugar, tem que preparar a janta, montar acampamento. É, não é fácil. Aí, acho que encontramos um lugar. Vamos ver. Vamos ver. Deixa aí. Ele não tá aguentando já. Isso que ele falou que queria caminhar até dia 27 comigo, ou seja, mais de 20 dias. Daí, ontem a gente caminhou 10 quilômetros. Daí ele falou que ia caminhar só 5 dias, porque ele viu que não era fácil. Daí, hoje a gente caminhou 30 quilômetros e ele falou, não, não, pra mim deu. Amanhã eu vou parar. Olha só, esse lugarzinho. Perfeito, perfeito. Vixe, não, não é um bom lugar. Vamos voltar e continuar. Bom, já acabamos de completar 30 quilômetros e ele não tá aguentando mais. É, não é fácil, cara. Não é fácil. Não encontramos nada aqui, mas atravessamos a rodovia e tem um lugar incrível ali com sombra dos dois lados. Amanhã a gente pode acordar, a gente pode ficar até meio dia dormindo. Esse é o lugarzinho pra hoje. E vamos descansar agora. Uma das melhores partes do dia, que é tomar banho e depois vai rolar a segunda melhor, uma das outras melhores partes do dia, que é jantar. Lugarzinho mágico hoje, hein? Porque o de ontem foi lazarento de ruim. Oh, a gente vai poder dormir até mais tarde amanhã. Até mais tarde não. A gente vai poder dormir, né, sem estar cozinhando dentro da barraca. Então vamos, que a gente tem que cozinhar ainda. Terminamos de jantar. E agora vamos guardar essas coisas e vamos nos recolher rapidamente pra barraca, porque os bichos estão pegando aqui, cara. Aí estamos então. Vamos dormir nessa piralha. Cansado hoje, hein? Quantos quilômetros andamos hoje? Vou aproveitar pra fazer a natação. Vamos tirar daqui já. Andamos 30 quilômetros. É, 30, 570 metros. Vamos. Vamos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho